É o H Martins Eu vou trancar a porta do meu coração Vou botar um ponto final na nossa relação Tu vai ligar, tu vai chorar Tu vai ligar me pedindo pra voltar Tu vai ligar, tu vai chorar Me procurando não vai me encontrar Tu vai ligar, tu vai chorar Tu vai ligar me pedindo pra voltar Tu vai ligar, tu vai chorar Me procurando não vai me encontrar É o H Martins Romance dividido eu não quero mesmo Só tem lugar pra um amor Dentro do meu peito É meu defeito, reconheço Você perde outra chance, volta e eu aceito Eu vou trancar a porta do meu coração Vou botar um ponto final na nossa relação Tu vai ligar, tu vai chorar Tu vai ligar me pedindo pra voltar Tu vai ligar, tu vai chorar Me procurando não vai me encontrar Tu vai ligar, tu vai chorar Tu vai ligar me pedindo pra voltar Tu vai ligar, tu vai chorar Tu vai ligar, tu vai chorar Tu vai ligar, tu vai chorar Me procurando não vai me encontrar Tchau, 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 tchau Obrigado.